E aí gente, tô aqui com esse traste que a minha mãe me deu o nome de irmão. Beleza? Beleza senhor. Tranquilo. Como é que o senhor tá? Tá bom pro caramba. Passou bem a noite? Passei graças a Deus. Que bom, feliz de saber que o senhor dormiu bem. Então beleza. Tá alimentando bem? Graças a Deus. Beleza, depois daqui a pouquinho eu vou jantar também. Complicado jantar aqui nessa casa, né? Mas Deus guiar. Gente, um beijo pra vocês, tá? Vou sair daqui porque senão ele toma conta aqui do meu, do meu stories. Um beijo ao meu de vocês, que é nóis. Alô meu povo, minha pova do Mato Grosso, galera de Sinop. Já estamos saindo daqui daqui a pouquinho. Vai ter um show maravilhoso, uma live maravilhosa aí. Eu quero já mandar um beijo pra vocês, agradecer pelo carinho. E agradecer ao povo do Mato Grosso. Tivemos há poucos dias aí sorrisos, foi um sucesso. Hoje vai ser mais sucesso ainda, se Deus quiser. Lá em Sinop, povo de Sinop, do meu Mato Grosso. Um beijo pra vocês. Até daqui a pouco. E obrigado aí pelo carinho, viu? Estamos chegando. Vamos cantar umas modas, falar umas bobiça. Tocar uma viola, beber umas pinga. E é isso aí. Beijo pra vocês. Tamo junto. É nóis. É nóis. Bora. Senhoras e senhores de Sinop. Sinop. Olha quem tá comigo aqui. Minha motorista particular, Marina. Oi, gente. Ô, Marina. Marina, a Marina eu conhecia há pouco tempo lá. Ela foi me buscar lá no... Lá em Lucas do Rio Verde pra me levar lá pra Sorriso. É... Fui com ela, ela super simpática, gente boa pra caralho. E eu pensei, nossa senhora, essa menina tem uma cara que dirige mal. Aí depois que eu entrei no carro dela, eu descobri que é verdade. Não, eu tô brincando, ó. A Marina é a motora, tá, gente? Ó. Chama nóis, hein? Chama nóis, moleque. Essa é a melhor motorista do Mato Grosso. Depois vou cobrar pela propaganda, tá, Marina? Você vai ver, filha da puta. Gente, ó. Um beijo pra vocês. Já tô em Sinop. Daqui a pouquinho tem nosso show, nossa live aqui. Meu povo Mato Grosso, um beijo pra vocês. É isso aí. É... Tamo junto. Daqui a pouquinho tem show aqui em Sinop. Vai ser maravilhoso. Quero agradecer todo o povo Mato Grosso, que sempre tem um amor, um carinho. Muito grande com o meu trabalho, com a minha carreira, comigo. Então, ó, é sempre maravilhoso estar com vocês. É... Marina, é nóis. Tamo junto. Tamo junto. Você é uma ótima motorista, tá? Muito obrigada. Você é foda. E é isso aí, meu povo. Um beijo. Obrigado, Marina. Ali atrás, Adalberto, filho. Thaís. Da Silva. E esse que vos fala, chamado Eduardo Costa. Ao vivo, em Sinop. Um beijo pra vocês. Qualquer coisa, grita aqui. O vivo, em Sinop. 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 E esse que vos pés. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beijo para vocês. Estamos juntos. Espero ver-nos em breve. Amo vocês. Uma semana maravilhosa. Estamos juntos. Valeu.